Natália Mendonça está na região da Chácara do Governador, acompanhando, mostrando na verdade o que aconteceu com o incêndio ontem à noite. Uma boa área, olha as imagens, olha as imagens aí que os moradores fizeram aí na Chácara do Governador, onde o fogo atingiu essa área verde e provocou um incêndio bem extenso. A Natália vai mostrar pra gente o estrago provocado por esse fogo e como é que foi o trabalho dos bombeiros. Natália, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você, pra quem acompanha a gente. Exatamente, eu tô aqui na Chácara do Governador, os vídeos feitos pelos moradores que vivem aqui ao redor dessa pequena reserva, não é muito grande, não é essa daqui, ó. Mostram como é que o fogo ficou, principalmente ontem à noite. Agora o que chama a atenção, Aloares, é que essa reserva, conhecida como Reserva Bosque dos Buganviles, não é muito grande, mas é muito arborizada, tem animais aqui dentro. Ela é toda cercada e em alguns lugares a gente acaba vendo isso aqui, ó, que a cerca é arrancada, com certeza, por alguém, né, porque isso aqui não arranca sozinho. E aí a pessoa entra lá pra dentro provavelmente pra fazer coisa errada. Eu tô aqui com o representante do Corpo de Bombeiros, o Tenente Seade, com certeza tem ação humana pra arrancar essa tela e tem ação humana também pro fogo, né, sozinho não começa, né, Tenente? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Realmente, existem dois tipos de causas de incêndio de vegetação, o natural e o provocado pela ação humana. Aqui há indícios de que houve, né, a provocação por a ação humana. E todos os anos o Corpo de Bombeiros tem essa fala com a população no sentido de realmente solicitar que não se coloque fogo, né, na vegetação. Tendo em vista que, quando isso acontece, os idosos, as crianças tendem a comparecer às unidades de saúde, né, do município, do estado, pra poder buscar um tratamento contra doenças respiratórias. Então é primordial que esse fato de colocar o incêndio em vegetação, ele não aconteça. Até mesmo porque uma área verde dessa daqui, ela abriga também uma certa quantidade de fauna, né, que são silvestres ou que migraram pra cá, de alguma forma, aves e outros. Então, quando esse incêndio, ele assola essa área verde aqui, esses animais, eles vão buscar outros locais de refúgio, o que pode, inclusive, acarretar nas casas aqui vizinhas, né, serem buscadas por esses animais como refúgio. E aí surge um outro tipo de ocorrência do Corpo de Bombeiros, que é justamente o de captura de animais, né, que se foram buscar refúgio, foram se esconder nas casas dos moradores. Por isso é importante fazer essa preservação dessa área verde aqui do local. A gente imagina que aqui tem animais, o Sidney estava até atentando, Sidney, pra aquilo ali, que é aquele suporte que foi colocado na árvore ali, Oloares. Parece que tem ração ali, tem mamão, tem uma laranja, algumas sementes também, pra passarinho, às vezes aqueles macaquinhos, os miquinhos que ficam aqui. E o que o tenente disse é muito interessante, né, os animais sofrem demais com esse calor, com o fogo, as chamas, a fumaça, que fede muito, tem um cheiro muito forte. E aí eles acabam saindo daqui, procurando abrigo, vão parar dentro das casas das pessoas. Como eu disse, essa área toda aqui, ela é cercada e as pessoas fazem caminhada aqui, até porque fica um pouquinho mais fresco. Eu tô até escutando uns estralos aqui, a gente tá de olho naquela árvore ali, Oloares. Você dá uma olhadinha, na parte de baixo ali, já no finalzinho dela, ela tá ali por um tris, né, tenente? É perigoso, inclusive, às vezes pra quem faz caminhada que tá com criança, tudo bem que tem essa cerca, se ela cair, vai acabar caindo em cima da cerca. Mas pode machucar alguém? Isso também é um perigo, né? Sim, de fato. Essa árvore, ela foi acometida no seu caule ali, pelas chamas, né, pelo fogo. Isso realmente pode ocasionar que ela caia. E aí o período dela cair realmente é imprevisível, né? Realmente até aproveitar a audiência da televisão pra poder alertar os moradores ao cuidado ao trafegar, né? E as autoridades também competentes pra poder fazer a remoção aqui da árvore, tendo em vista que é uma área verde do município. Agora lá no fundo, Sidney, eu sei que você subiu a imagem aí, mas lá no fundo a gente vê fogo também. Bem, aquele fogo ali é sinal de que ele pode se espalhar lá pra dentro ou ali os bombeiros já sabem que realmente, mesmo ele existindo, tá controlado? Ou seja, não vai se esparramar lá pra dentro pra aquela área que é verde? Não, aquela área ali é uma área que já sofreu a ação do fogo, portanto não há ali a possibilidade dele se propagar para dentro da mata, a não ser que realmente haja uma ação humana pra isso. Agosto é um mês muito quente, tenente, a gente sabe disso. Infelizmente, muita gente terrível ainda vai tentar colocar fogo, às vezes na mata, às vezes coloca no lixo, do lixo passa pra mata. Temos números do mês de agosto desses focos de incêndio, principalmente aqui no estado de Goiás? Sim, em todo o estado de Goiás, o Corpo de Bombeiros Militar já atendeu cerca de aproximadamente 768 ocorrências envolvendo incêndio em vegetação. O que significa que nós precisamos realmente, de fato, fazer a conscientização da população para que esse tipo de situação não aconteça e ajude tanto a corporação quanto a própria população em tornar a qualidade do ar melhor para se respirar. É, não adianta, né, Oloares? A gente fala todos os dias, tem que tomar cuidado, tem que evitar colocar fogo na vegetação, isso é muito perigoso. Se a pessoa não aceitar isso, né, não entender que isso é pra ela, porque é pra qualidade de ar ali que ela respira, os vizinhos também. A gente tá aqui, dá pra sentir o cheiro dessa fumaça, você imagina isso aqui então, Oloares, no momento em que tava pegando fogo, aquela fumaça preta que sobe, né, invade as casas, prejudica a respiração dos idosos, das crianças, dos próprios adultos. Fica todo mundo ali com esse problema na respiração, porque realmente o cheiro é muito forte e ninguém merece ficar respirando fumaça, né. E fora que acaba com a vegetação, olha só, o que era lindo, o que era verdinho e as pessoas aproveitavam pra fazer uma caminhada aqui e agora tá tudo assim seco, preto, sem graça, com fogo ainda lá no fundo. Claro, como o tenente disse, não há um risco de se esparramar, por isso eles estão aqui só de olho mesmo, mas não pode, né, cada um realmente precisa fazer a sua parte. Agora, Natália, essa área fica perto de residências, explica pra gente qual o risco, né, que moradores estavam correndo aí com esse fogo. O Luares tá reforçando que essa área fica pertinho de residências e tem inclusive uma escola aqui do lado de cá, né, o que aumenta o risco por causa do fogo e do fato de inalar a fumaça. Sim, é verdade, aumenta o risco e aproveitando o canal de comunicação, Luares, eu gostaria até de alertar a população, aqueles que estão realizando essa conduta, né, de colocar fogo em vegetação, gostaria de lembrar que essa conduta está prevista na legislação de crimes ambientais e, portanto, o morador que tiver notícia, né, daquele que estiver fazendo isso, pode fazer o acionamento da Polícia Civil por meio da Delegacia de Crimes Ambientais, passar as informações necessárias para que as providências possam ser tomadas. Hoje todo mundo tá com o celular na mão, né, Luares? Prova disso é que os moradores fizeram uns vídeos aí do momento em que pegava fogo. Podia ter pegado ali, ter pego o momento em que alguém tava colocando fogo aqui. Esse vídeo serve como prova também, já fiz reportagem sobre isso, viu, mostrando ali quem tá colocando fogo, quem é que tá fazendo tudo isso. Tchau.